Vamos agora à participação do Edmilson Silva, ele que conversa com o geriatra que atende na Clínica Boa Saúde, o doutor Augusto Aureliano. É com você, Edmilson. Isso mesmo, Albeniz, estamos de volta no Primeira Hora, na manhã desta segunda-feira. Albeniz, nós estamos aqui com o doutor Augusto Aureliano da Costa Filho, ele é geriatra, está vindo aqui a Santa Cruz. Pela primeira vez, atendeu na última sexta-feira, aqui na cidade de Santa Cruz, na Clínica Boa Saúde. E o doutor Augusto vai conversar aqui com a gente, inclusive ele, antes da entrevista, falava que não conhecia Santa Cruz, aqui o centro, mas já veio várias vezes lá no alto de Santa Rita. Doutor Augusto, bom dia. Bom dia, prazer. Fui uma ou duas vezes, foi a Santa, Bela Vista, foi um empreendedorismo muito grande do prefeito, trouxe bastante modernidade na cidade. E foi a primeira vez que o senhor atendeu na Clínica Boa Saúde aqui em Santa Cruz. Não conhecia ainda o centro, né, doutor? Não, não, não. Na verdade, foi um convite o senhor Rocha, falando que a cidade estava em busca de um atendimento a nível ambulatorial na geriatria. E como eu estou ampliando meu atendimento em áreas próximas à minha nova residência, que é próxima à Macaíba, eu resolvi aceitar o convite. Estou muito satisfeito. O senhor falou que tem familiares em lajes pintadas, é isso? Familiares da minha esposa, é. Dona Rita, Dona Rita Rocha, acho que até, se não me engano, ela é política, de certa forma. Família antiga, né, de lajes pintadas. O senhor chegou até a atender na sexta-feira pessoas de lajes pintadas. Duas, por coincidência, até mandei um abraço através dela para a Rita, que me conhece, obviamente. Doutor Augusto, quando e onde o senhor terminou o seu curso de medicina? Eu sou de Natal, meu curso de graduação foi na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a especialização em geriatria foi em Recife, e eu tenho uma outra que é em dor, que foi feita na liga em Natal. E o senhor sempre quis ser geriatra? Aí vem a curiosidade, eu sempre gostei dos extremos, né, então, quando eu me formei, fiz pediatria, mas não gostei muito, fiquei em clínica médica, trabalhando muitos anos em urgência, quando então eu decidi começar a gostar de idosos. Na verdade, eu gosto dos extremos, sempre gostei, no sentido de convivência, gosto sempre de criança e de velho, né, gosto da brincadeira, da bagunça da criança e da sabedoria que a gente obtém na troca de conversa com o idoso. Então, eu acabei migrando, saí da pediatria nos meus primeiros dois ou três anos, comecei a fazer clínica médica a nível de urgência, aí acabei mudando. Fiz a especialização em dor, que eu acho que dor é uma queixa extremamente comum, né, na idade avançada, e em seguida fiz a especialização em geriatria. Doutor Augusto, o que se trata a geriatria? A geriatria é a especialidade médica cujo objetivo é cuidar da saúde de uma pessoa idosa, que, no caso aqui, a gente considera a partir dos 60 anos, né. O atendimento seria um atendimento universal, mais globalizado. O primeiro especialista em geriatria no Brasil formou-se em 1969. Muita coisa mudou durante esses anos, não é isso, doutor? Eu acredito que a mudança melhor ou maior foi a conscientização de que essa especialidade, que por muitos anos ninguém nem sabia que existia, passou a ser vista como oportuna. Haja visto que a nossa população está envelhecendo muito e esse especialista é o que vai trazer a melhor oportunidade de um trato específico, né. Antigamente, ninguém sabia nem que existia. E ainda hoje, quando se comenta que sou geriatra, a pessoa não tem a mínima ideia do que seja. Tanto é que, nas minhas consultas, eu, de uma forma já normatizada, eu pergunto, você sabe o que é o médico geriatra que você está buscando? E daí eu explico o que é, para que possa, a partir daí, ter-se um acompanhamento de uma forma adequada, porque a pessoa vai saber de que se trata, né. Tanto o homem como a mulher, doutor Augusto, deve ir ao geriatra a partir de que idade? Então, independente do sexo, a partir dos 60 anos é a norma. Isso não quer dizer que o geriatra não possa atender um pouco antes, né. Um pouco mais cedo, cinquenta e poucos anos, é possível. Mas, de regra, como o objetivo é cuidar do envelhecimento, das doenças do envelhecimento, típicas do envelhecimento, ou que se apresentam de uma forma diferente, vindo do adulto, né, mas com características que se diferem, que se modificam, quando a gente fica mais velho. Então, poder pode, um pouco antes, mas não tão cedo, já que, por exemplo, uma pessoa adulta, jovem, deve buscar um clínico, né, que seria o médico, digamos, mais correto para cuidar do adulto jovem. Agora, a partir dos 60, quando o envelhecimento começa a realmente surgir, com certeza é a geriatria. É possível um envelhecimento saudável, doutor Augusto? Sempre é possível, né. Se você almejar ter saúde, com certeza, sim. A gente tem que buscar, mas é possível, claro. É para isso que tem a proposta de acompanhamento, né. A memória tende a diminuir com a idade? Existem exercícios para estimular a memória, doutor Augusto? A memória, né. Essa é a queixa principal que fica brigando com a dor, né, que eu falei há poucos minutos atrás. De uma maneira geral, como qualquer qualidade ou função que a gente desempenhe, do ponto de vista cerebral, a gente chama cognitivo, A memória, ela pode estar mais fraca, não necessariamente adoecida, né. Então, quando a gente fala assim, a memória pode piorar com a idade, ela é, digamos assim, influenciada pelo envelhecimento, ficará um pouco mais fragilizada, não adoecida. A doença da memória faz parte de um elemento patológico. Por exemplo, você pode ter 100 anos e estar com a memória excelente, e com 70 você está péssimo. Então, não faz parte de você ser velho necessariamente estar fragilizado ou adoecido da sua memória. E com relação a você tentar melhorar, através de estímulos, como qualquer um que seja, palavras cruzadas, leitura, manter-se ativo do ponto de vista cognitivo ou intelectual, fazendo cursos, qualquer forma de estímulo, ela é bem-vinda e deve existir ao longo do envelhecimento. A gente tem que pensar que a memória, que faz parte da nossa mente, ela é ou deve ser estimulada do mesmo jeito que o corpo físico. Se você quiser se manter independente, do ponto de vista físico que falo, andar, caminhar, correr, pegar, fazer, pintar e bordar, você precisa manter-se ativo do ponto de vista físico, ou seja, fazer alguma atividade física adequada às suas limitações, às suas patologias, doenças, do mesmo jeito que a memória faz necessário também um estímulo mantido. Estamos conversando com o doutor Augusto Aureliano, é geriatra, começou seu atendimento aqui em Santa Cruz, pela primeira vez na última sexta-feira. Aí fica a pergunta, doutor Augusto, quando o senhor retorna aqui a Santa Cruz, a Clínica Boa Saúde, já está agendada aí a nova data? Pois, estou muito feliz, como falei, a minha proposta aqui com o seu Rocha, que é o responsável pela Clínica Boa Saúde, é estar aqui a cada 15 dias, com a proposta de gerenciamento em saúde, que é a proposta da geriatria, ou seja, um atendimento globalizado, a gente vai atender, no caso eu vou atender o paciente idoso, de uma forma mais ampla, gerenciada, fazendo com que haja uma diminuição de vários profissionais envolvidos, já que ao longo desses encontros, que serão sempre mantidos, a gente vai conhecer o paciente e centralizar o atendimento. De 15 em 15 dias, se Deus quiser, estaremos aqui. Muito bem, doutor Augusto, a gente agradece aqui a participação do senhor na programação da Rádio Santa Cruz, e os nossos microfones ficam à disposição do senhor para a água a mais que queira acrescentar. Só agradecer, achei muito interessante, a cidade bonita. Eu gosto de novos desafios. Eu sou acostumado a trabalhar em Natal, um centro maior, a maioria das pessoas tem convênios, fica mais fácil a abordagem de solicitação de exame, mas aqui é algo mais diferente, eu vou me adequar à necessidade de cada um deles, hoje, por exemplo, achei maravilhoso, porque foram quatro pacientes que a gente observa completamente fora do tom, sem a verdadeira, o ideal orientação básica da sua saúde, e a gente começar do zero, arrumar, explicar e tal, eu adoro, eu gosto muito de geriatria, apesar de ser uma consulta cansativa, mas na medida que você vai obtendo os resultados dela, você vai melhorando a saúde como um todo do idoso, é maravilhoso. Então, eu estou feliz. Obrigado. Muito bem, doutor Augusto, seja bem-vindo a Santa Cruz. Obrigado, até logo. Aí tivemos, ao Beniz, a entrevista com o doutor Augusto Aureliano da Costa Filho, geriatra, que vai atender em 15, 15 dias aqui na Clínica Boa Saúde. Segue vocês aí no estúdio. No Primeira Hora, com esse assunto, sobre essa especialidade na Clínica Boa Saúde, que é a geriatria. Obrigado. Obrigado. Obrigado.